O que é a roça? Não, é a puta que te pariu. Você não tá vendo o que é roça, não? Chega aí que eu vou te apresentar ela. Tá. Onde entrar, só? Pra você ficar com medo, não. Vai ter certeza? Esses bichos aí não mordem, não, né? Você é o homem desse tamanho que tá com medo? Tá atirando, só. Esse é o Cuei. Esse aí é o Cuei da Páscoa? Que Cuei da Páscoa, só? Esse aqui é o Cuei do Réveillon. Você não tá vendo, não? Tem paciência. Esse é o Vicente. Ele é viciado em jogo do bicho. Vamos pro próximo, Zé? Agora esse é o Paiasso. O mais temido do véio oeste. O Paiasso matou cinco rapazes com uma bicada só. Nadou mais de 800 metros. Correu mais de 50 milhões de caempos. E voou 10 centímetros. Pra pegar esse cara aqui. Olha que cara. O Paiasso detesta TikTok. Uai, vocês parecem um tiquinho. Graças a Deus. Nossa senhora. O Paiasso é o Cuei do 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 Cue